Olá, professor, professora. Sou Angela Rama, autora da coleção Geografia, Espaço e Interação, junto com Marcelo Moraes e Denise Pinesso. Para nós, o principal papel da geografia escolar no mundo de hoje, no qual o acesso à informação se dá em um clique, é oferecer ferramentas para refletir sobre o espaço geográfico e discutir soluções a partir das vivências e do conhecimento científico. Com essa preocupação, trabalhamos os conteúdos de maneira dinâmica, com textos integrados a atividades que exploram imagens e lugares de vivência. A coleção atende a BNCC com habilidades e competências pensadas para a prática da sala de aula. Em cada unidade, há sessões especiais. Entre elas, temos a interagir com mapas, que têm atividades como as de leitura e análise cartográfica. Integrando com é a sessão interdisciplinar, que desenvolve pilares para a formação integral, com colaboração e cidadania. A sessão pensar e agir destaca uma situação-problema, sobre a qual os alunos refletem e propõem ações. Da coleção também fazem parte quatro volumes do manual do professor, em formato U, com a miniatura do livro do aluno, comentado por dupla de página. Na parte geral, há subsídios teóricos e, ao final, há quadros com conteúdos de cada volume, relacionando-os com os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC. Há ainda o manual do professor digital, organizado por bimestre. Ele contém plano de desenvolvimento, sequências didáticas, avaliação com gabarito, entre outros materiais. Para os alunos, há vídeos, videoaulas e áudios. Por fim, esperamos que nossa coleção, com a sua experiência, contribua para práticas motivadoras e conectadas com os alunos. Um forte abraço, um bom trabalho e espero reencontrá-los em breve.